Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre as políticas monetárias convencionais e não convencionais, quantitative e zin. Sou o Eder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. O objetivo principal da política monetária é manter a inflação sob controle. No Brasil, as políticas monetárias são executadas pelo Banco Central do Brasil. A política monetária é uma forma de controle econômico utilizada para regular a oferta de moedas em circulação no país e assim controlar a inflação no país. A política monetária do governo federal é executada por meio do mercado monetário com a compra e venda pelo Banco Central de títulos de dívida emitidos pelo Tesouro Nacional. Essa definição caiu em concurso público. A meta para a inflação é estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. No desenho atual do sistema, o Conselho Monetário Nacional define em junho a meta para a inflação de três anos calendários à frente. Por exemplo, em junho de 2018, o Conselho Monetário Nacional definiu a meta para 2021. Esse horizonte mais longo reduz incertezas e melhora a capacidade de planejamento das famílias, empresas e governo. O sistema prevê ainda um intervalo de tolerância também definido pelo Conselho Monetário Nacional. Nos últimos anos, o Conselho Monetário Nacional tem definido um intervalo de 1,5% para cima e para baixo. Por exemplo, no caso de 2020, a meta é de 4% e o intervalo é de 2,5% a 5,5%. Se a inflação, ao final do ano, se situar fora do intervalo de tolerância, o presidente do Banco Central tem de divulgar publicamente as razões do descumprimento, por meio de carta aberta ao ministro da Fazenda, presidente do Conselho Monetário Nacional, contendo descrição detalhada das causas do descumprimento, As providências para assegurar o retorno da inflação aos limites estabelecidos e o prazo no qual se espera que as providências produzem efeito. Essa informação aqui eu tirei do Banco Central. Quando há uma estabilidade dos presos, é preservado o valor do dinheiro e, consequentemente, o poder de compra da moeda. Para alcançar este objetivo, o Banco Central utiliza a política monetária, política que se refere às ações do Banco Central que visam afetar o custo do dinheiro, ou seja, as taxas de juros e a quantidade de dinheiro, ou seja, condições de liquidez na economia. No caso do Banco Central, o principal instrumento de política monetária é a taxa Selic, que é a taxa de juros decidida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Manter a taxa de inflação baixa, estável e previsível é a melhor contribuição que a política monetária do Banco Central pode fazer para o crescimento econômico sustentável e a melhora nas condições de vida da população. Essa informação aqui eu também tirei do Banco Central. O objetivo principal do COPOM. Asegurar a estabilidade do poder de compra da moeda. No artigo 4, parágrafo 3º, da circular de número 3.593, de 16 de maio de 2012, que divulga novo regulamento do Comitê de Política Monetária, o COPOM, diz Compete ao COPOM avaliar o cenário macroeconômico e os principais riscos a ele associados, com base nos quais são tomadas as decisões de política monetária. Políticas monetárias convencionais. Nós temos a política monetária expansionista e contracionista. Expansionista. Aumenta a oferta de moeda. Isso é feito em períodos de crise para estimular o consumo. São medidas com o objetivo de acelerar o crescimento da quantidade de dinheiro e aumentar a expansão da base monetária. O consumo das famílias aumenta, investimento privado aumenta e a inflação pode aumentar. Contracionista. Reduz a oferta de moedas. Para diminuir a inflação. São medidas com o objetivo de desacelerar o crescimento da quantidade de dinheiro e diminuir a base monetária. Existem vários instrumentos para aumentar ou diminuir a oferta de moeda em circulação, ou seja, sua liquidez. Abaixo eu coloquei algumas, ou seja, as principais. Open Market. O Open Market, que significa mercado aberto, serve para que o Banco Central possa controlar a compra e venda de títulos públicos e a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, e se mantenha de acordo com a meta definida pelo Banco Central. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central do Brasil, tem por principais objetivos. Primeiro, estabelecer a diretriz da política monetária. E segundo, definir a meta de taxa de juros básica no Brasil e seu eventual viés. Para a consecução do objetivo 2, dada a decisão do COPOM, o Banco Central do Brasil realiza operações de mercado aberto. Essa definição caiu em concurso público. Quando o Banco Central decide reduzir a taxa de juros, ele deve aumentar a oferta de moeda através da compra de obrigações do Tesouro Nacional no mercado. Essa compra injetará a moeda na economia, forçando a queda dos juros. Quando a taxa de juros diminui, o crédito fica mais fácil, aumentando o poder de compra do brasileiro, e com isso pode ocorrer o aumento da inflação. Política monetária expansiva. Quando o Banco Central decide aumentar a taxa de juros, ele deve diminuir a oferta de moeda através da venda de obrigações do Tesouro Nacional. Esta venda retirará a moeda da economia, forçando o aumento da taxa de juros. Se a taxa de juros aumenta, aumenta a taxa de juros pelos bancos e, consequentemente, o acesso ao crédito fica mais difícil, diminuindo o preço, diminuindo o poder de compra do brasileiro e, com isso, a inflação diminui. Política monetária contracionista. Overnight. Operação que os bancos realizam diariamente no mercado aberto, visando a conseguir recursos para financiar suas posições em títulos públicos. Estes títulos são negociados com investidores, que devem recomprá-los no dia seguinte, mediante uma taxa diária administrativa e de corretagem. Recolhimento compulsório. O recolhimento compulsório, que é um depósito compulsório, retira moeda em circulação do país. Esse dinheiro é retirado direto dos bancos para que não chegue até a população, influenciando na inflação. Este recolhimento compulsório é uma taxa que os bancos pagam para o Banco Central, que pode ser feito em moeda ou em títulos públicos federais. Essa taxa percentual é cobrada em transações relacionadas aos produtos bancários e é definida pelo próprio Banco Central, de acordo com seu interesse. Se ele elevar a taxa, ele diminui a quantidade de moedas circulando, reduzindo a atividade econômica no país, pois os bancos terão menos dinheiro para dar crédito para a população. Agora, se ele diminuir a taxa, ocorre o oposto, pois vai aumentar a quantidade de moedas circulando e, consequentemente, aumenta a atividade econômica do país, pois os bancos terão mais dinheiro para dar crédito para a população. Taxa de redesconto A taxa de redesconto é uma taxa de juros cobrada pelo Banco Central nos empréstimos feitos aos bancos comerciais. Quando o Banco Central quer diminuir a inflação, ele aumenta essa taxa e os bancos aumentam as taxas cobradas nos empréstimos aos clientes. E, com isso, fica mais difícil fazer o empréstimo e, assim, diminuir a circulação de moedas. Caso o Banco Central queira aumentar a circulação de moedas, ele faz o contrário, abaixa a taxa de juros e, consequentemente, facilita a tomada de empréstimos pelos clientes. Por ele influenciar diretamente nos bancos, o Banco Central é chamado de Banco dos Bancos. Eu coloquei aqui uma questão que caiu em 2021 no concurso do Banco do Brasil, que eu achei bem interessante para você dar uma analisada. Um dos fatos mais comemorados pelos analistas econômicos no Brasil foi a queda histórica das taxas de juros básicas de curto prazo, a Selic, ocorrida nos últimos três anos, entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2021. A Selic havia recuado de 6,75% ao ano para 2% ao ano. Considerando-se o arcabouço da política monetária vigente no Brasil, baseado no regime de metas para a inflação, Os dois fatores que permitiram tamanha queda dos juros básicos no Brasil no período foram a Alternativa A, redução da dívida bruta do setor público como proporção do PIB e a prolongada recessão ocorrida no período. Alternativa B, queda dos preços das commodities e o menor impacto da desvalorização do real sobre os preços internos. Alternativa C, eficácia dos controles de preços e a melhora das condições externas. Alternativa D, ancoragem das expectativas de inflação e o elevado nível médio de capacidade ociosa registrado na economia brasileira no período. Alternativa E, queda dos preços dos alimentos e a redução dos spreads bancários. Bom, eu coloquei aqui um comentário que é assim, a ancoragem das expectativas de inflação é um dos principais objetivos do regime de metas de inflação. Expectativa ancorada significa sua manutenção da meta em qualquer cenário. A credibilidade da política monetária é essencial para obter essa ancoragem, de forma a promover a inflação baixa e estável, mesmo após ter tido choques no combate da inflação. E nesse período, o Brasil estava com sua capacidade produtiva ociosa, facilitando a queda dos juros no Brasil neste período. Então, a resposta da questão é a letra D. A ancoragem das expectativas de inflação e o elevado nível médio de capacidade ociosa registrado na economia brasileira no período. Políticas monetárias não convencionais. Nós temos o quantitative easing, que em português é a flexibilização quantitativa, usado quando a economia está em recessão, crise ou baixo crescimento. Inflação baixa, taxa de juros muito baixa, praticamente no zero. Nós temos o mercado primário e o secundário. Mercado primário, quem vende as ações é a empresa e usa esse recurso para se financiar. Mercado secundário, são as compras e vendas dessas ações entre os investidores, são os negócios realizados na Bolsa de Valores. Compre de títulos públicos e privados no mercado secundário. Compre de títulos do governo, que são os títulos públicos, ou do mercado, que são os títulos privados, para reduzir as taxas de juros e expandir a oferta de moeda na economia, ou seja, aumentar a liquidez. Essa compra de títulos também é conhecida como criação eletrônica de dinheiro, pois o Banco Central não tem esse dinheiro como no mercado aberto, o open market. Os agentes financeiros aumentarão os créditos e terá mais dinheiro para fazer investimentos e, consequentemente, estimular a economia. Como tem muito mais dinheiro no mercado, a moeda acaba perdendo valor e, com isso, aumenta a inflação, que é o objetivo dessa política. O Banco Central, por ampliar a sua base monetária através do quantitative easing, é considerada uma política monetária não convencional expansionista. Podemos dar como exemplo de uma política monetária não convencional a crise em que o mundo está passando devido ao coronavírus. Acabou acontecendo uma crise global afetando todos os setores devido principalmente ao isolamento social, que acabou aumentando o desemprego e fazendo com que a economia global começou a ficar ruim rapidamente. Então, qual foi a política monetária não convencional que ocorreu no Brasil? Foi o auxílio emergencial, que ajudou a população a ter o mínimo para se sustentar e, com isso, fez girar a economia durante essa crise mundial. Também em 2008, houve uma crise nos Estados Unidos e o Fed, o Federal Reserve, que seria o mesmo que o Banco Central, mas dos Estados Unidos, adotou várias medidas de quantitative easing para expandir a base monetária do mercado americano e combater os efeitos da depressão econômica. Forward guidance. Da mesma forma que acontece no quantitative easing, o forward guidance é uma política monetária não convencional expansionista e ocorre muito em países com taxa básica de juros baixa. É uma ferramenta de política monetária utilizada pelo Banco Central do Brasil para manter a taxa de juros baixas por um período mais longo, o que estimula a economia do Brasil, permitindo que o Bacen trabalhe com uma inflação projetada e não esperada, e melhor ainda a disponibilidade de crédito no mercado interno. A pandemia do coronavírus, declarada em março de 2020, alterou significativamente as relações sociais e econômicas ao redor do globo. Em resposta, as autoridades mundiais atuaram tempestivamente recorrendo a instrumentos monetários para dinamizar a economia, associando estímulos monetários com o controle inflacionário. Com essa finalidade no Brasil, em agosto de 2020, o Banco Central do Brasil anunciou a utilização de um instrumento denominado forward guidance. Bom, essa observação aqui caiu no concurso do Banco do Brasil. É jóia? Bom, no próximo vídeo eu falarei sobre a taxa Selic e operações compromissadas. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo!